Quantas vezes eu pensei Que eu não teria tanta sorte Eu encontrei minha alegria Com histórias pra contar Como se ama e motivos pra sonhar A vida inteira Quero que me escute bem ver o sol Brilhar com você Sei que nada pode Isso é só o amor E pra sempre o amor será Quantas vezes eu pensei Que eu não teria tanta sorte Eu encontrei minha alegria Com histórias pra contar Como se ama e motivos pra sonhar A vida inteira Quero que me escute bem ver o sol Brilhar com você Sei que nada pode O que não tem pressa é só o amor E pra sempre o amor será Tudo o que se quer No final é só o amor Nada tão bonito não há Afinal o que não tem pressa Isso é só o amor E pra sempre o amor será Tudo o que se quer No final é só o amor Nada tão bonito não há Tá? Não tem pressa